Opa rapaziada Meu amigo não vai ter como disfarçar isso aqui Tá Tá, não sei mano Não sei galera Não sei te explicar Não sei por onde começar, entendeu Essa quarta-feira aqui Meu irmão A única coisa que eu peço mano É releve, porque Vou ficar nervoso né, não tem como Pra você ter uma ideia, olha isso aqui, vem cá Vem cá pra você ver como é que o cara Tá disfarçando que é o cameraman hoje O Fael virou nosso cameraman galera Não tem nada nos padrões Aqui hoje mano, tá entendendo Pra começar né velho Pra começar Vocês já tão vendo que eu tô arrumado Eu não faço live arrumado, pra começar Então já tá errado aí, segundo Nossa, será que eu escovei dente hoje? Segundo ponto, muito importante Mano A gente tá A gente tá foda mano A parte criativa disso aqui Foi muito difícil A parte criativa foi muito difícil Por quê? O que que eu vou falar mano? O que que eu vou fazer? Então eu tive que chamar o Kaiox né Que é experiente nessa arte de criação de conteúdo Pra me ajudar na live de hoje E assim mano, a gente tá morrendo de medo da live durar 5 minutos Da live durar 1 hora Da live durar 2 horas Da live durar... A gente não sabe né A gente só vai mano A gente só vai Não comentem F galera Saibam que saiu de pauta live pics sem chance hoje Não vai ter como E mano, não sei te explicar Eu sei que... Tentei agir com naturalidade Foi chegando o carro aqui Meu irmão SBT foi chegando muita coisa na porta da minha casa E eu... Boa noite Boa noite Fica à vontade Coloquei japa na casa Coloquei salada Coloquei uma parada linda né E aí... Tô agindo com naturalidade mano Tô mostrando que tô tranquilo Tanto que nesse momento Aqui na minha... Meu Deus Tem alguém me ligando mano Quem que me liga 1 hora dessa velho E eu não sei o que fazer rapaziada A gente tá contando com estrelas hoje Pra aparecer na live do nada aqui Que vai nos ajudar Mas vai ser muito foda De resto a energia lá em cima Let's go Galera Hoje estamos com o Silvio Abravanel Aqui em casa É... A gente tá fazendo essa Colab muito foda Primeiramente agradecer vocês né Que nos ajudaram a chegar Nesse nível Então pra mim isso já é bizarro Mês passado Fomos o terceiro canal mais assistido do Brasil A gente conseguiu fazer Entretenimento puro E esse mês não vai ser diferente E assim mano Não sei nem mais o que que eu vou falar Eu tô tentando não deixar um clima Complicado Mas Vamos lá Chamar Silvio Abravanel Pra nossa live Diretamente Tweet Laude, Laude, Coringa Tweet Tô gaguejando Pael Troca de lugar comigo mano Senta aqui eu vou virar o câmera Vem Que isso Vai mano Vai Então já graveu aí Vai Finge que sim Céu Coringa E eu sou a Silvio Abravanel Tá entendendo? Então vai O que que você faria? Beleza Beleza? Vamos Ajo com naturalidade Ajo com naturalidade Vai me chama aí Não, não, não Chama tipo assim Como se eu tivesse chegado aqui e tal Com vocês e pra vocês É É Você joga algum joguinho de celular? Não Por que? Eu trabalho É O que você quis dizer com isso? Quem joga joguinho de celular é vagabundo, né? No mínimo Então vim aqui pra Foi pra polêmica Foi isso? Não Você tá aqui pra polêmica Só pra Porque, né? Você despertou Você despertou agora o interesse aqui No meus No meus queridos aqui do chat Olha o chat aqui Como é que fica E aí? Como é que eu deixo meu chat? Então você tá brigando comigo? É Eu tô indignado já Você já falou mal do meu chat Eu não gosto de falar mal do meu chat Fai, eu somo na minha frente Que isso Vai dar tudo certo Galera Chegou a hora Vou chamar Mano, já tem 20 mil pessoas Meu Deus Silvia Venha Olá Venha Cara, eu nunca pensei que eu viria a Silvia Abravanel nervosa na minha frente Eu tô muito nervosa Cadê a Abravanel? Sente aqui Fica na parte Oi, gente Tudo bem? Cara Cara, eu tô muito nervosa Olha aqui Olha aqui Por que que tu tá nervosa? Porque isso aqui pra mim é tudo novo E primeiro, eu sou muito tímida Eu sou muito tímida Você tá nervosa também? Eu tô nervosa agora Porque tipo, eu faço isso aqui todo dia Tô acostumado com o meu chat e tudo mais Só que o fato de eu te ver nervosa Eu tô ficando nervosa também Não fica Se você ficar, a gente ficar A gente vai ter que chamar terceiras pessoas Pra gente fazer nosso trabalho aqui Eu fiquei nervosa E aí? Não, fica não Pelo amor de Deus, gente Oi, gente Tudo bem? Boa noite Galera, Silvia Abravanel Cara, eu tô muito feliz que você tá aqui De verdade Eu também Eu não imaginava A recepção, agradeço a sua mãe e sua esposa Por receberem a gente aqui na casa de vocês A galera invadiu suas redes sociais, né? Muito Pra mim tudo isso aqui foi muita novidade Assim A Lavina me ligou à noite Começou aquela história toda Eu falei, gente, vamos aí Vamos aí Eu tava meio zen já Vamos aí, vamos aí E eu agora estou aqui Sentada na sua cadeira A cadeira que você joga todos os dias E é isso que tá me fazendo assim Caraca A ficha não tá caindo Mas assim, vai ser muito tranquilo hoje Vai ser muito divertido A gente pensou algumas coisas Já expliquei isso pro chat Que eu queria te explicar O que a gente ia fazer E você falou Cara, eu só quero ir E conhecer na hora Quem sabe fazer ao vivo Eu sempre fiz programa ao vivo Então pra mim assim Quem sabe fazer ao vivo A gente tá aqui E vai improvisando Vai acontecendo Caiu, levanta E vamos O importante é você se divertir Eu vim aqui pra me divertir, na verdade Exato Eu vim aqui pra me divertir Vai ser muito legal Cara, você quer sentar aí Quer sentar aqui Onde você preferir Eu vou sentar onde for melhor pra você Eu sento aqui Aqui Vamos lá Vez Nossa, tô nervoso também Silvio, eu tenho algumas perguntas Mas primeiramente Eu tenho tanto A agradecer que você veio aqui Porque primeiro A gente tem o universo da internet Os jogos e tudo mais Mas quando você vem pro nosso mundo A gente conseguiu Tipo, literalmente Ter um contato com algo Que a gente nunca imaginou na vida Que é televisão A gente ter uma pessoa Como você Que escutando a gente Pelo conteúdo Isso pra mim já é absurdo A tia da televisão, né? Porque ninguém me encara Não, mas... Não, é verdade É verdade Porque assim, todo mundo pergunta pra mim Até quando você vai apresentar o programa? Até todo sempre Porque eu faço papel de mãe ali Sim Então ali eu tô falando com o universo infantil Eu tô fazendo brincadeiras lúdicas e tudo mais Então, é... É isso que tem Então eu posso apresentar o programa Até meus 90 anos de idade Você tem vontade? Muito Sério? Muito Eu já falei que até 90 anos de idade As pessoas vão ter que me engolir Mas você tem vontade de abrir uma live vizinha de vez em quando? Jogar? Eu nunca joguei Na verdade eu joguei o papel mesmo Porque a gente vai te apresentar hoje Sério? Vai te apresentar hoje Tem algumas coisas que eu... Você tá lavando pra mim, Lamine Tem algumas coisas que eu planejei, tá? Umas coisas que eu acho que vai ser legal Eu acho que agora eu quero saber o roteiro, gente Não vai dar Galera, primeiro Eu acho que o que me deixa mais nervoso Não é nem a live É o tanto de gente que tá aqui do lado assim, ó Tem uma galera aqui atrás Tem uma galera Tem uma média plateia Olha só, isso aqui Vamos começar a comprar ingressos? Eu acho que vale a pena passar o chapéu Exato Não sei o boné, não sei Alguma coisa assim Porque tem uma galera aqui do lado Hoje você vai jogar três jogos completamente diferentes um do outro Um jogo A gente quer ver o seu supermercado Você já trabalhou em um supermercado? Adoro passar naqueles caixos americanos e passar lá no... Pra fazer a conta É tipo caixa americana Adoro Mas não é 100% A gente quer ver você trabalhar no mercado Tá bom, aceito Vai ser topo O segundo é susto Já jogou jogo de terror? Não, mas eu adoro um filme de suspense Ai, meu Deus do céu É mais ou menos Nossa senhora Meu noivo gosta Parece que não vai ser muito terror Pelo que a galera viu ali O jogo chama Granny 3 Parece que é super tranquilo Coisa de vovozinha Vovózinha de susto De medo Você fala inglês? Eu falo Eu falo inglês Eu sou os quatro anos de idade Olá Olá, como você está? Qual é o seu nome? Meu nome é Silvia Qual é o seu nome? Como você está? Sim 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 Meu inglês é super fluente Ótimo Só quando eu estou sozinho Mas nas ruas também é de boa Eu comigo, né? Eu comigo Só que quando eu vou conversar com alguém O inglês não funciona muito E aí por último tem o GTA O GTA você já me falou Que deu umas aprendidas O GTA RP Que eu aprendi hoje Com a minha figurinista Mariana Um beijo, Mari Que eu sei que você está assistindo a gente aqui Olha o look maravilhoso Olha a jaqueta Tudo de bom E você me ensinou a jogar o GTA RP Então eu só posso jogá-lo A Silvia chegou me contando Que tipo assim Ela já pegou umas aulas Durante o almoço De como funciona o GTA RP Como que funciona o universo Que tem contas para pagar De sei lá o que Que você pode fazer sei lá o que Ela já está super Você tem que trabalhar Para conquistar suas coisas, né? Só que você tem que ver na prática Porque na prática também é um pouco diferente As coisas é um pouco Eu trouxe meus universitários Para jogarem para mim E daqui a pouco nós vamos juntar a galera E aí a gente vai fazer um treino de coisa Mas por enquanto Esses um trezinho Exatamente Beijo para a sogra E tudo mais Essas coisas Beijo para a minha filha Que está assistindo Minha sobrinha e tudo mais É sério? Está mandando um beijo Para a galera da minha live? Ué não? Oi sogra Um beijo Minha sogra está assistindo Minha filha Amanda Minha sobrinha Rafaela Minha sogra da Ana Lucelma Está todo mundo assistindo a gente A gente está com o Brasil inteiro aqui Assistindo a gente Cara, eu estou muito famoso Muito Vai se acostumando O Abravanel está na minha live Mandando um beijo Ele vai ter que começar a usar funé Aqueles escuros agora Não só funé Cara, você sente hoje Que a vida de famosa Já está na sua porta Ao ponto de Tipo assim Muita gente do Brasil Passa Muita gente do Abravanel Olha, eu ando na rua Primeiro que eu não enxergo Eu uso lente Você é míope ou você Eu sou tudo Eu sou míope Eu sou tudo Eu não enxergo de perto Eu não enxergo de longe Aí as pessoas comentam Que quem anda Quem anda normalmente comigo Veio cutucando Mas as pessoas não tem coragem De chegar por mim Primeiro, eu sou muito tímida Então eu fico Eu sou muito séria Mas não é porque eu sou séria É porque eu sou tímida Então as pessoas têm medo Nossa, eu vi a Silvia da Abravanel Na rua Mas ela está com a cara de brava E no final Ela Silvia da Abravanel Meu Deus, eu não estou enxergando nada É exatamente isso E as pessoas têm medo de chegar Porque eu fico com aquela cara De pitbull, entende? Então, mas é porque eu sou muito tímida Mas eu sempre falo para as pessoas Por favor, vem, me abraça Conversa comigo Eu adoro conhecer pessoas Porque eu entro na casa das pessoas Como será que é a minha cara na rua então? Porque a galera me para na rua E me chama de calvo Tira foto Tapa na nuca Você deve ser uma cara Legal De bonzinho Porque ninguém chega Com tapa na nuca pra mim Porque vai ser Uma e outra vez Tô sem moral então Nas suas Por que? As pessoas te batem? Acho que isso aqui Mexe muito com a estrutura emocional Do cara hoje Porque a galera Não tem mais essa de Não deveria Mas está tudo bem Silvia, eu tenho algumas perguntas Para você Lá vai Posso tipo entrevista? Pode Mas vai ser uma entrevistinha legal Ou não Alguém viu as perguntas aqui? Pô, já chamo o nosso convidado especial Ai, tá bom Minha sua esposa Coloquei tudo coisa da sua cabeça Exato Gente, peraí Lá dele, lá Esposa Estou arrumando a esposa Não é? Bora, Betona Nela aqui O arroz O arroz O arroz O arroz Te coloquei numa fria Ai, pronto Acabei de casar Todo mundo aqui Vamos casar Amém, gente Amém, senhor Santa casamenteira Tá chegando junho, né No dia de Santo Antônio Você já viu, né Tainá Qualquer coisa Já abre a mão É, já abre a mão Já sabe até onde está a aliança Onde compra aliança Ai, ai, ai Quem é você, gente? Silvia Bravanel? Oi Fia do Silvio? É quem? Aham Número 2 Caraca É quem? Ô, vocês nunca viram meus e-mails, né, pai? Não, mas ele mandou e-mail pra mim? Eu já liguei uma par de vezes naquele 4002 lá, pá Daqui do Yuji Agora o meu é mais moderno O meu está nesse universo aqui Agora o meu é só pelo WhatsApp Não, mas não é possível que nunca rodou um preço O meu nome lá está tirando? Olha, com ele é difícil É mesmo? É Mas você não tem nenhum aviãozinho de 5 mil, não? Tenho PIX Hoje em dia é no PIX, tá? Aviãozinho, não? Não, aviãozinho é lá no outro departamento E se eu falar que eu tenho um aviãozinho pra você? Tá Eu trouxe de presente? Eu vou ganhar um aviãozinho, gente Meu primeiro aviãozinho da vida É do Caioc Se eu fosse um, eu ficava tão animado aí Ele trouxe mesmo Que? Ai, mentira Gostei Recheado, tá? Pode ver aí, tem uma parte de coisa dentro É boleto, gente De fatura, conta Não, não, não Não, olha o Caioc Conta de luz Não, você diz esse dog dá pro próximo Dá pro próximo Oh, meu que dá pro próximo É seu Pega aqui o bilheteu, é parceiro Não, não, não Boleto, boleto Boleto, conta pra pagar Ô, dog Vou deixar pra trás Não, por que você tá temendo? Começando Aqui, ó Faz a 5,1 Olha aqui Cara, cara, tu tá nervoso? Tu tá nervoso? Parkson Pô, eu nem queria no papo, ó Eu tava ali fora, lá, ansioso pra conhecer você Eu posso assistir daqui mesmo? Lógico, lógico Tem daqui Pô, eu vi que tem uma par de gente aí Fala, uns caras da hora Por que vamos chamar os caras não? Vão vindo sobrar Lógico, lógico Durante a live, hein? Vamos chamar? Eu sei Vamos chamar? Vamos chamar Você vai assistir a live daí, né? É mais fácil você participar junto, então? Ele precisa de apoio Ele precisa de apoio Ele precisa Porque ele também tá tremendo É que eu não posso falar isso pra todo mundo aqui Porque também Estamos todos nervosos Mas como que você tá tremendo? Você faz esse bagulho pra TV Uma parte de gente vendo na hora É, velho Isso que eu tô com essa dúvida Eu faço problema pra televisão Mas eu não faço game, entendeu? Esse pra mim é um universo completamente novo Mas tipo assim As pessoas tão gostando de mim As pessoas tão tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Muita A minha aqui tem 42 pessoas Olha aí Tem 42 pessoas Aqui cabeu? Lógico A reda é pro lado aí, ó Tudo em casa Você curte jogar uns games? Ah, claro Já jogou no Tigre? Claro Já? Ô, Gustavo Gustavo, conta meus segredos pras pessoas No Tigre? No que que o Gustavo contou O meu segredo Ele já deu as cartas? Já perdeu uns 50 no Tigre? Ô, louco Não soltou cartas? Vai pro touro É o touro que paga Na verdade É um segredo muito meu Que eu jogava eu E eu e o meu tigrinho E aí eu resolvi um dia Sem querer contar pro meu noivo Aí ele pegou e fez uma live E contou pra todo mundo Que eu jogo Joguei no Tigre e perdi dinheiro Ô, louco O Tigre não paga ninguém também, mano E ele só ameaçou? Não soltou nada? Soltou Quem? O Tigre? Ele só tomou o meu dinheiro Tomou o meu dinheiro Só recolheu? O meu também, mano O Tigre tá com alguma parada então, véi Toque de recolher, né? Toque de recolher É Silvia, primeira pergunta Como você lida com as críticas e feedbacks negativos? Olha, eu lido muito bem Hoje em dia eu lido muito bem Antigamente me magoava um pouco Aí a gente vai sentando com as pessoas mais experientes No caso, meu pai Ele fala assim Se eu fosse ligar pra tudo quanto é crítica Eu não seria de casa Eu não seria apresentadora Então, é aquela coisa O que me serve, me serve beleza O que não me serve, eu eleto, eu bloqueio, eu não leio Eu faço questão de nem... Porque tem gente que não anda no meu universo E hoje em dia tá mais difícil A internet também tá muito mais acessível pra todo mundo As coisas tão... Ah, mas hoje todo mundo pode criticar, né? Só que... Vou fazer lá que te critica, né? Você conversou com quantos anos? Na televisão? Com 16 Como assistente do assistente do assistente Tipo, eu fiscalizava banheiro Eu recebia os auditórios Eu era assistente de estagiário Pra vocês terem uma noção Então, eu comecei muito, muito, assim Muitos anos na televisão Eu tenho 36 anos de televisão Era pra eu ter começado com 14 Se vocês atendessem o meu telefonema Depois que o japonês saiu lá Eu tava louco pra apresentar o bonde Faz o seguinte Eu vou te passar o telefone dele Você vai pra cima dele, tá? A Yuji, é você, o japonês Por quê? Quer que ele me tire do meu trabalho Pra voltar o Yuji? Não, tô falando eu no lugar dele Ah, você no lugar do Yuji? É, ué Mas eu vou pra onde daí? Não, mas você fica com nós também É Deus falando comigo Porque eu já sei pra onde eu vou Dúvida Qual? Se você pudesse entrevistar qualquer famoso Da vida inteira Quem você entrevistaria? Tipo assim Tudo Pode ser gringo? Eu acho que eu falo Pode, ela fala inglês, filho É mesmo? What's your name? What's your name? Name, name Name, mano grosso Name My name is What's your name? Silvia, what's your name? Caião How old are you? Salve Salve Sabe de onde? Do Fron Meu Deus Tô tremendo demais Você tá me deixando muito nervosa A boquinha do cairo É o energético, pai Você é o energético Nossa, mano O cara tomou o energético Quarta-feira Eu acho que eu entrevistaria Eu acho que é uma entrevista assim Que seria muito inédita Ah, lógico Problemas técnicas Que você tem aqui também No ao vivo, né? Sabe por quê? Ao vivo Exato Quem sabe faz ao vivo Você cai, você levanta Você espirra Você faz um monte de coisa no ao vivo E não tem como editar É que esse vagabundo Ele não faz live, não Ele não faz nada Coitado, você O que você faz, Caiocos? Oxe, tudo o que você precisar Olha que bonitinho Ele tá... Ó, gente Vocês estão de prova, hein? Eles estão selando aqui Uma parceira de trabalho Eu não tô nem oferecendo um trabalho Que se eu tivesse oferecendo Eu já tava com a minha carteira aqui na mão Tá ligado Só que já foi assinado Tem sido de... Ele tem um corte nas costas Porque é tudo com a vida dinheiro aqui, né? Esse negócio... Esse rapaz... Mas assim você pode ser o contador dele O caixa dele Você pode captar os valores que caem na conta Ele foi contratado esses dias em live aí É, então... Então você já tem emprego Tô com o empregado Já tá empregado Beleza, então Que bom Muito bom Deus te abençoe muito Muito obrigado É nóis Mas aonde? Na o quê? Você vai trabalhar Não, é assim mesmo Ah, tá Legal Ele trabalha Começou com a carreira de stream agora, entendeu? Voltando pra nossa pergunta Eu acho que eu entrevistaria o Silvio Santos É uma entrevista que o mundo inteiro espera Tipo... Mas seria uma entrevista tipo assim, sabe? De hotshots De bater papo Só ia ligar a câmera E ia ficar conversando Como se nada tivesse acontecendo Nada formal, sabe? Cara, isso ia ser muito foda Não ia Porque não tem, né? Tipo, podcast, se fala? É, meu sonho Meu sonho Entrevistar o meu... O Silvio Santos O C não era pra ver nada Mas ele te daria essa oportunidade, velho Claro É, mas a gente tem que... Fácil Talvez... Como a conversa, você quer tipo uma conversa profissional Uma conversa de vida inteira Tipo, você pode... Sabe aquela coisa de liga a câmera e sai falando? Como se nada tivesse acontecendo Ninguém vai ficar olhando pra câmera Mas o negócio ia estar rolando ali Isso ia ser muito foda Eu acho que ia ser muito legal Acho que ia ser muito legal Anotado Ô, deixa eu falar uma coisa pra você Sinta-se privilegiada no dia de hoje Por quê? Porque esse cara aqui, ó Pelo que eu cheguei ali Eu vi um banquete lá fora Você comeu, opa? Eu falei ainda Não é todo dia que acontece isso aqui Não, você é louco? Quando eu venho aqui O cara não me oferece nem água, filho Que isso, cara? Eu não acredito Mas a Angélica te oferece Eu tenho certeza que a Angélica faz a ver Não, a Angélica, beleza Mas esse cara ia morrer Por favor É, não Ele tá sendo alimentado por Whey Meninos Meninos Whey? Só o Whey Ela começou a entrar na academia Olho em alguém hoje Você vê que essa pessoa tem talento? Vejo É porque tem um seguidor Que ele tá Ansioso pra conversar com você E te conhecer Ele chama Boca de 09 Ali quebra, hein? Senhor E ele tá querendo muito Poder mostrar um pouco do talento dele Mas eu sou sincera Eu não Não, mas a gente pode ficar tranquilo O Boca de 09 Ele nunca falhou, não Boca de 09 Exato É o nome da lenda A gente vai tentar ligar pra ele aqui Porque ele tava muito nervoso Pra conseguir falar com você O bicho é talentoso, hein? Nossa, nem fala Boca de 09 Lavínia Você Me paga, Lavínia A Lavínia me paga É a segunda que ela me apronta Você não tá entendendo O que essa Lavínia fez comigo Semana passada Vocês não tão entendendo Não, mas o Boca, ele Eu soava em bica Assistindo aquele programa Lavínia Assim, você não tá entendendo Eu tava do lado do leão Na pedra E ele estava ali assistindo Foi terrível Cara Aí já é ele? Eu acho que Boca de 09 Vamos lá Boca de 09 Cadê você? Deixa eu mandar uma mensagem dele aqui Porque você vai ter que colocar o fone Pra escutá-la, né? Eu já Ai, ai, ai Eu já gostei Eu já gostei do íconezinho dele É um bebezinho Não, esse é o do Coringa Esse é eu Ah, tá É o poderoso chefinho Queria que viu o põe Você já viu o Boca de 09? Claro Esse menino é É talento Talento Nossa Quando eu falei com ele assim Boca A Silva vai vir aqui em casa Ele falou Não, mano Deixa eu dar só uma oportunidade Pra eu mostrar o meu talento Eu falei assim Mano Tem que ver como é que vai ser a gira A correria Me dá uma dica Do talento dele ou de como ele é? É, do talento dele Não Pelo que eu acompanho Eu sou um grande fã Ah Michel sabe dançar Sabe cantar Ai Esse dia também A gente tava lutando, né Tava aprendendo a lutar Lutou contra um anão Ele conseguiu bater nele Apanhou com um anão? Ele é lindo Nossa linda Ele apanhou de um anão? Sim Não é anão Verticalmente prejudicado Tá vendo? E o Boca eu vou te falar Ele foi pra cima Verticalmente prejudicado Exato Assim que a gente tem que falar Não são anões Cadê, gente? Ele tá entrando Cara, essa live tá top, meu irmão Tá Eu tô vendo Vocês vão no meu programa, tá? Quê? Vocês vão no meu programa Oi, cê Que? Vocês vão no meu programa Acabei de convidar eles dois Eles vão fazer parte do meu programa Ô, louco Na TV? Na TV Tá tirando Não Aí Aí eu vou ver o perrengue Mas como que a gente tem Pra mim é perrengue chique É, a gente tem que ver na agenda aí do Caiocas, né? A televisão A gente não sabe se dá sempre Dá Dá Dá, dogma Então tá confirmado então Eu não preciso falar pra minha mãe também Então tá confirmado Claro que dá Eu quero ver Eu quero ver Mas aí eu posso levar assim Minha mãe, meu pai, minha avó Quem você quiser Leva a plateia Porque aí eu quero ver Eu vou largar o programa na mão de vocês Vou ficar só assistindo Comendo biscoitinho Nem aí pra vocês Não compensa Eu quero... não Eu quero ver Na nossa mão? Só se você quiser ter duas mil Porque eles estão aqui, ó Me bombardeando de um lado e do outro Tá achando que eu vou arregar? Não vou, não É, a gente falou assim, cara No começo tem que ter uma pressãozinha Pra ela poder sentir como que é o universo de stream Claro Depois você vai se soltar também Não, vou... já tô solta É porque você não tá vendo o chat, eu acho Você tá solta? Porque tão me xingando? Não Obrigada, gente Eu amo os haters Os haters são empateados Nenhum tipo de energia negativa É Faz igual a ele Só não leu o chat Alô, alô, alô Porque primeiro Eu não enxergo Você não tá entendendo? Opa Eu não enxergo Então eu não leio Chegou aqui, chegou aqui Alenda É com você Alô, alô Oi, Boca Opa, que benção Amei Tudo bem? Opa, bem demais E você? Eu tô ótima, graças a Deus Graças a Deus Conta aí, conta pra mim Qual que é a boa de hoje Opa, qual que é a boa de hoje? É Você canta, você dança, você sapateia Você conta piada, você faz o quê? Oh, meu Deus Eu sou minha utilidade O que você quiser que eu faça, eu faço Canta Olha, eu sou noiva de cantor E o cara canta demais Ele é o irmão dele Então não vem com qualquer música pra cima de mim, tá? E a outra Dança dos famosos é da Globo Show de Calouros Programa da Patrícia Bravanel Minha irmã, SBT Sua oportunidade, Boca Sua oportunidade, meu amigo Brilha Posso mostrar meu talento? Vai Mostra Eu não quero ver Não, pode ir, Bocadas Mostra seu talento Quebra tudo, Bocadas Olha uma música que eu vou cantar e dançar ao mesmo tempo Meu, tu tá malhando, velho? Tá Tá Puta Ele tá malhando, sabe qual é o halteres dele? Cotonete É Dois cotonetes Você vai falar umas palavras de vez em quando? Nunca É mesmo? Não Não Ô, Bocadas Tu quer colocar uma música ou você quer que eu coloque uma música pra você? Coloca você Lá ele Vou lançar ele Olha só Ele ia fazer sucesso lá no Show de Calouros Eu acho que já pode pegar Ó Sem música Isso sem música, tá? Eu soltei, eu soltei, Bocadas Ele queria, ele queria a indenção dos famosos, a indenção dos famosos é na Globo Aqui eu não tô aqui na Globo Pera aí, segura, ajuda a segurar se a gente tá falando E aí, AD, tio? Nossa AD, mano Tem uma galera aqui Me dá swing, me dá swing, vai Vai, papai Você é original É o boca, caralho Você é original Toma Ele me chamou de Patrícia Bravanel Pelo amor de Deus, Bocas, já deu três bolas fora aí, meu amigo Gente, ó Que TV que você vai assim, meu irmão? Ele falou que queria dançar na dança dos famosos, dança dos famosos é da Globo Globo, vamos lá Primeiro, segundo, terceiro Me chamou de Patrícia Bravanel Amo minha irmã, mas eu sou a Silvia Ah, Silvia, lembrei, ó E aí, moço? Ó, agora reseta Quer resetar? Reseta aí É, pede que não viu ele ainda É, isso Vamos começar do zero Vai, do zero Vamos começar de novo, calma Entrou até de novo na calma Opa, opa, opa Boa noite, rapaziada Boa noite Boa noite, boa noite, boca Tudo bem, boca? Opa, Silvia Bravanel Ô, ele aceitou meu nome Já começou a conquistar Caraca 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 Pronto, agora pera, calma Agora vai, repete comigo Ninguém tá ouvindo a gente Vai lá Show de calouros Show de calouros Isso, pronto Agora vai Quem sou eu? Silvia Bravanel Isso, pronto Conseguiu passar de uma Vai, de novo Calouros dos famosos Show de calouros Zero, zero Gong pra você Não tem como fazer Eu tô tentando te ajudar Pra você tirar nota 10 Você não consegue tirar Nem nota 1 Ô, boca Eu fiz maior propaganda Pra você Isso, pronto Conseguiu Vai, agora Show de calouros Show de calouros Show de calouros Isso Agora todos juntos Silvia Bravanel Show de calouros Silvia Bravanel Show de calouros Pronto Conseguiu Vou quebrar Vou quebrar, bocadas Mostra o seu talento Agora eu posso mostrar O meu talento Liga a música Você pode mostrar O seu talento Aonde? Oxi Aqui Não, gente No show de calouros Ah, no show de calouros Isso Pra quem? Quem sou eu? Ô, Silvia Bravanel Opa Um pé na televisão Já, bocadas Entendeu? É o seguinte Eu vou dançar aqui Você vai falar Nota se dá Pera televisão Não, mas seja sincera Viu? Você Ó, pra você Se apresentar A gente vai ter Que colocar um ponto Em você Porque tá bem difícil Mas vamos lá Vai lá Vai lá, bocadasso Se apresente, pai Silvia Bravanel Show de calouros Bota a música Eu já vou dançar Daquele jeito Bota a música Ai, senhor Lá vem Bota Lógico Oxi Solta a cacá Bota a música Da sua preferência Boca Não, pai Não, é ele que vai botar Bota você, pai Ai, ai, ai Eu não tô sentando Aqui de falar Eu não sei colocar a música Ah Então toma Então toma A câmera, a câmera Caraca, vou dançar Paral Quebra a música Quebra Não Não Calma Calma Diva Bravanel Deixão Entrega tudo É, peraí Faz o seguinte Respira Toma uma água E volta Melhor de três Não, não A melhor de três Você já passou Você não passou Na melhor de três Já te dei melhor de dez E você não passou É melhor a gente Fazer uma outra coisa Canta Canta, canta, canta Canta Essa música aqui Que eu vou botar Eu duvido Eu vou passar Qual que é o nome? Qual que é o nome? Eu vou nas calabrar Abenção da cena Agora vai Tome Eita porra Olha o carisma Olha o carisma Ele tá entendendo É que absurdo Não, mas ele não tá ouvindo nada Olha lá Escuta, escuta A gente não tá escutando Fala o nome da música Não, você não tá escutando Você é maluco Você vai escutar agora Essa porra Calma Vai, fala aí Ó Vê se Ele não tá Ele não Agora vai Agora vai Eu vim seu canal Oi Eita porra Agora Se ele não passar Agora Passou 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 Não precisa nem cantar Não, não precisa nem cantar Que benção Meu irmão Tô feliz demais Não é suando Trabalhador Trabalhador Valeu, Patrícia Mentira Não é possível Ele falou Valeu, Patrícia Não é possível Acabou de novo Perdeu o contrato Ele não chegou nem a assinar O contrato foi indigido Mas na hora de assinar Ele, ó Zoou de novo Mano, sem condições Papo reto Não